100% das metas do Plano Brasil Sem Miséria, que incluem acesso ao cadastro dos programas sociais e a recursos como água e educação, foram atingidas entre 2011 e 2014. O plano foi responsável por tirar 22 milhões de pessoas da extrema pobreza. Na pequena propriedade de dois hectares, o agricultor Augusto planta mandioca e milho. Além de manter uma criação de frangos, que hoje é a principal renda da família. Em uma primeira tentativa, a produção de frango não deu certo. Os animais não sobreviviam até o ponto de abate. O negócio só foi para frente quando ele recebeu assistência técnica e recursos para a compra de 300 animais e de ração para eles. Augusto também recebe apoio por meio do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. Antes, ele só vendia os frangos na feira. Agora, tem a venda da produção garantida. Quando eu vendo na feira, a gente vai uma vez, duas, no final de semana e vende aquela quantidade que a gente levou, a média de 20, 30 frangos. E no PAA não. A vantagem é que a gente leva o lote todo. Se tiver 150 frangos, leva todos eles, abatem e eles depositam o valor na conta. Com o Programa Brasil Sem Miséria, os pequenos agricultores recebem assistência técnica e recursos para investir na produção. Atualmente, 358 mil famílias recebem assistência e outras 147 mil recursos de fomento. Além de agricultores familiares, também são beneficiados assentados da reforma agrária, quilombolas, pescadores e outras comunidades tradicionais. O Programa Brasil Sem Miséria existe desde 2011. De lá para cá, ele retirou 22 milhões de pessoas da extrema pobreza, com ações como garantia de renda, inclusão produtiva urbana e rural, além de acesso a serviços como assistência social, saúde e educação em tempo integral. Dados divulgados nesta sexta-feira pelo Ministério do Desenvolvimento Social mostram também que quase 1 milhão e 400 mil pessoas foram incluídas no Cadastro Único para serem beneficiadas por programas sociais. Quase 4 milhões e meio de pessoas receberam cisternas por meio do programa Água para Todos. Na área da educação, o Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, voltado ao público do Brasil Sem Miséria, teve mais de um milhão e meio de matrículas em mais de 600 cursos. Nosso esforço, no entanto, não é só de renda. Nós temos o esforço de levar acesso à qualificação profissional, a microcrédito, a oportunidades variadas, inclusive de emprego. E esse trabalho é um trabalho que continua. Continua porque a população pobre no Brasil ainda precisa de muito acesso. A gente precisa impedir que as pessoas também retornem à extrema pobreza. O mundo vive uma situação de crise, portanto, nosso olhar tem que ser um olhar reforçado sobre os pobres.